O Senhor é misericordioso, de louvo, Jesus, para quem o Senhor quer que eu ajude, levanta os que invocam o Seu nome, levanta aqueles que amam e que confiam no Senhor. Mostre um exército de fiéis, Senhor, e guarda a Tua palavra acima de Tu. Os guerreiros, Senhor, que vão lutar de todo o coração, Senhor. Senhor, nos chão por essas coisas com todo o meu coração. Desperta-o, Senhor! E você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Pelo jeito, ela não se importa em ser salva ou não. O que está fazendo não é certo. Quer morrer? Estou pronto. Eu e você. Dizem que você é Deus. Por favor, me mostre. Eu já estive onde você está indo, mas você tem que escolher. dar o primeiro passo que vai mudar a sua vida. Para, polícia! E você está indo, mas 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.